O Canção da Morte sempre foi um dragão diferenciado, seja por seus poderes altamente preparados ou por seu visual singular. No meio de tantas espécies desse universo, ele ainda conseguiu se destacar ao longo da série, possuindo várias aparições importantes na história. Desse modo, hoje eu resolvi fazer um remake sobre ele. Afinal, eu já tinha feito um vídeo sobre o Canção da Morte há muito tempo atrás. Portanto, com o avanço da franquia, foi surgindo mais informações e com isso eu resolvi atualizar essa espécie. Então, sejam bem-vindos a mais um Guia dos Dragões. Eu sou o Lucas e agora sem mais enrolação, vamos logo para o vídeo. Canção da Morte, uma espécie que teve sua primeira aparição em Corrida Até o Limite. Nada mais do que a série mais famosa dessa franquia. Ele pode ser visto inicialmente na primeira temporada e desde então teve participações ao longo da temporada 3, 4 e 5. Revelando que de fato foi um dragão bem explorado e com isso passamos a entender melhor seu conjunto. Antes de continuar, vale dizer que só vimos dois indivíduos da espécie em toda a história. No caso, o pai adotivo do Garf e o próprio Garf. Portanto, nos jogos também é possível encontrar várias canções da morte. Esse dragão possui uma estrutura bem interessante, afinal seu corpo é longo e afinado com detalhes que chamam a atenção. Como por exemplo, seu grande par de asas com desenhos coloridos dentro e ao redor, semelhante a uma borboleta de jardim. Outro detalhe é a sua cauda comprida e o formato do rosto com o chifre alongado no nariz. Ele também possui um par de chifres curvados em cima da cabeça e um par de pernas, onde seus braços apenas auxiliam na movimentação. Bom, no fator corporal ele ganhou muito destaque, porém o diferencial é a sua coloração. Afinal, Canção da Morte tem um corpo alaranjado com partes em amarelo e um azul brilhante, principalmente no par de asas e ao longo da sua costa. Uma curiosidade bem legal é que desde as artes conceituais ele tinha esse estilo singular. No entanto, foi inspirada em outra espécie muito antiga chamada Songwing, uma criatura que nunca tinha aparecido de fato apenas em desenhos escondidos, mas que depois recebeu uma adaptação em equipe de resgate. Desse modo, os produtores apenas modificaram o formato e manteram a proposta dele, que era desenvolver um dragão muito bonito aparentemente, mas que possuía uma capacidade mortal. Essa espécie pertence à classe Mistério e isso não é muita novidade. Até porque o Canção da Morte era desconhecido pelos cavaleiros e foi preciso muito esforço para entender a maneira que ele agia. Lembrando que os Solúcio e os cavaleiros até ficaram presos no ambar e quase foram levados pelo Canção da Morte. Tudo isso devido à falta de conhecimento sobre essa espécie poderosa. Aliás, ele era novo para todo mundo e como não o conheciam, ninguém fazia ideia do seu potencial. Falando em relação às habilidades, o Canção da Morte faz jus ao seu nome e emite um canto melódico semelhante a de uma sereia. Com o intuito de atrair as vítimas até ele, que se prepara e quando se aproximam, ele rapidamente dispara seu ambar. Uma substância laranja que ao atingir alguém ou um objeto se solidifica e em menos de alguns segundos prende tudo o que atingir. Ou seja, a estratégia mais eficiente do Canção da Morte é a emboscada, onde ele atrai as vítimas e depois imobiliza elas. Vale dizer que essa espécie tem uma precisão muito boa e devido ao seu corpo flexível, ele desvia facilmente dos inimigos. Então é muito difícil de derrotar o Canção da Morte e é necessário ajuda ou um dragão que seja imune aos poderes dele. Como é o caso do Tambor Trovão, que tem uma audição ruim, ou o Asa Serpeante, que tem uma pele resistente ao ambar. Caso nenhum dos dois esteja por perto, o melhor a se fazer é manter distância e pensar em um plano pra sair de lá. Algo que é bem complicado, pois o Canção da Morte é muito rápido e por ter uma estrutura leve, ele consegue perseguir os inimigos com muita facilidade. Além de usar a inteligência pra ter vantagem em qualquer lugar. Como se não fosse o bastante, o Canção da Morte também é muito resistente e possui uma força corporal elevada, podendo enfrentar inimigos até maiores que ele. Pois ao combinar seus poderes, ele acaba ganhando muito potencial e caso não seja parado, vai dominar o território à sua volta. Dessa forma, pra derrotá-lo basta usar algum poder de fogo pra derreter seu ambar ou atrair ele até lugares fechados, como cavernas e túneis que acabam afetando seus sentidos. Devido ao tamanho dele e a falta de agilidade nesses ambientes escuros. O Canção da Morte, como já deu pra perceber, é um dragão de porte grande, possuindo cerca de 28 metros de comprimento. Inclusive, ao longo da série, a gente viu o desenvolvimento dele desde o nascimento até a fase adulta. Sendo assim, podemos dizer que o crescimento de um Canção da Morte é acelerado e em menos de algumas semanas ele já atinge o tamanho ideal. Diferente da maioria das espécies caçadoras, ele é uma criatura diurna e prefere caçar durante a luz do dia. Além de que seu habitat natural são florestas e locais que tenham muito alimento à sua disposição. Lembrando que o Canção da Morte é imune às enguias e não é atingido por seu próprio canto. Ou seja, caso precise dividir espaço com outro de sua espécie, não vai ser afetado em praticamente nada. Embora seja uma criatura solitária que prefere sobreviver numa boa em um local isolado. Mas isso é a definição de um Canção da Morte selvagem. E então, caso ele seja que nem o Garf e seu pai adotivo, com certeza vai fazer amizade com outras espécies e vai conseguir conviver com eles de forma tranquila. Com isso, podemos dizer que ele pode ser treinado e mesmo sendo um dragão altamente perigoso, com bastante cuidado e tempo, é possível sim treinar uma criatura dessa espécie. Bom, agora que vocês conheceram melhor o Canção da Morte, vamos falar um pouco da sua forma Asa de Titã. Nessa forma, ele ganha mais poder e seu corpo sofre algumas alterações. Portanto, ele mantém seus detalhes principais e aumenta um pouco de tamanho. Certamente, sua coloração também muda e o diferencial se torna suas habilidades, que são evoluídas. Pra quem quiser, essa forma dele tá disponível no jogo School of Dragons. E agora coloca nos comentários qual a sua opinião sobre o Canção da Morte e escreve também qual é o seu dragão preferido. Aliás, essa espécie tem uma grande chance de retornar à franquia na série Os Nove Reinos, mas eu vou falar sobre isso em um próximo vídeo. Pessoal, eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado desse remake sobre o Canção da Morte. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, pra sempre ficar ligado em todas as novidades. Meu Instagram vai tá passando agora aí na tela pra vocês e quem puder, depois dá uma passada lá no meu perfil no TikTok. Na descrição, como sempre, eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por assistir até aqui, eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!